Amiga, eu vim falar da minha vida Eu estou procurando uma saída Quem sabe você, meu amigo, me mostra Pergunta que eu faço e não acho resposta Por isso eu vim bater em sua porta Por favor, amigo, me ajude agora Amigo, eu também estou tão triste Eu acho que já nem mesmo existo Já me procurei por todos os cantos Mas é tão difícil, eu juro, eu não me encontro Como é grande a dor, é tudo bem Eu tento fugir, mas juro, não tem jeito Nós somos dois amigos Com a mesma história, na mesma hora, o mesmo castigo Nós somos dois amigos Que está fugindo, que está correndo o mesmo perigo Netinho Brito, é um prazer imenso ter você cantando junto comigo O prazer é todo meu, Valdo Mota Amigo, eu também estou tão triste Eu acho que já nem mesmo, eu acho que já nem mesmo existo Já me procurei por todos os cantos Mas é tão difícil, eu juro, eu não me encontro Como é grande a dor, é tudo bem Eu tento fugir, mas juro, não tem jeito Nós somos dois amigos Com a mesma história, na mesma hora, o mesmo castigo Nós somos dois amigos Que está fugindo Que está fugindo, que está correndo o mesmo perigo Nós somos dois amigos Com a mesma história, na mesma hora, o mesmo castigo Nós somos dois amigos Que está fugindo, que está correndo o mesmo perigo Gostou do vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho Para não perder nenhuma novidade